É isso aí queridos, alimentos transgênicos, uma realidade na nossa vida, na nossa mesa, né? Tá aí e pelo que a gente tá falando aqui, a gente não precisa ter medo deles, né? A gente pode usufruir desses alimentos, mas é estar atento, lendo, cuidando, sabendo que há muito trabalho ainda pela frente para ser feito em relação a isso, cuidados em relação à natureza, os riscos eles existem, não vamos negar, né? Mas eles existem também no que não é transgênico, que tá cheio de bicho, de agrotóxico, do raio que o parta. Então é um desafio aí de escolha, efetivamente. Quais são os principais alimentos que estão tendo essa manipulação genética? Vocês falaram da soja, falaram do milho, falaram do trigo. Algodão. Algodão. Mandioca, né? Mandioca. Não, mandioca não. Canola. Canola. E agora a Embrapa tá trabalhando no feijão, que eu falei, com relação ao vírus, né? Ao mosaico, que é uma virose que tem trazido muito prejuízo para a produção de feijão no Brasil. Aham, aham. Tanto que o Brasil tem que importar feijão. É, nós importamos. Que absurdo, né? O Brasil tem que importar feijão. Eu ouvi falar que o Japão, eles estão fazendo lá um arroz, um arroz dourado, né? Um negócio de um arroz dourado, que aí eles colocam mais beta-caroteno, porque como eles comem muito arroz, não sei o que, papapá. Isso dentro de um trabalho aí de transgenia. Eu dei aula durante muitos anos, desde 1992, dou aulas de biotecnologia, e sempre falei do arroz dourado, que incorpora essa vitamina A, com o qual populações que têm deficiências e que têm alta mortalidade e têm também cegueira. E até agora não saiu, porque houve tantos empecilhos, tantas oposições e tudo que posso te dizer, são 25 anos que eu falo sempre, não, porque o arroz transgênico pode vir a modificar a situação de muitas pessoas, mas isso não sai. Porque houve tanta oposição, houve tanto movimento e tudo que ainda está, acho que estão fazendo uns testes de campo nas Filipinas, neste momento. Aham, aham, aham. Isso não sai. Isso não sai. Já sim, né? Manifírito. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença, oportunidade de conversar sobre esse tema, né? Um tema que a gente precisa realmente falar muito mais. Vamos ver a resposta dos nossos telespectadores em relação a isso. Se eles quiserem, a gente volta com mais detalhes e espero poder contar com a participação de vocês. Recado final de vocês aqui sobre essa questão. Começo com você. Bom, eu queria agradecer e dizer que eu acho que você definiu muito bem, né? Ou seja, a gente tem que ter essa segurança, mas se informar, né? Estar atento aí às informações. E, de certa forma, é também entender que existe um grupo de trabalho, né? Que está atento a essas informações, com críticas, é óbvio, né? Mas que nós temos uma lei, inclusive, nacional de biossegurança, que tem sido objeto de muito trabalho aí no Brasil. E, com certeza, se tiver alguma coisa que tem que ser combatida, todos nós vamos combater. Perfeito. Confiamos em vocês. Bom, em relação a dúvidas, eu acho que o espectador deve consultar o site da Associação Nacional de Biosegurança, ambio.org.br. Aí vocês vão encontrar muita informação. E eu também gostaria de derivar o espectador a meu site chamado Biotecnologia, Ensino e Divulgação, que levanta uma série de temas. Inclusive, tem um livro escrito, que eu sou autora de um livro, que está para download gratuito em PDF nesse site. Quem quiser... Maravilha, maravilha. Isso é muito bacana. Eu acho que é isso mesmo. O que a gente gosta daqui é provocar as pessoas para que elas busquem informações. Aqui a gente, de maneira nenhuma, esgota nenhum tipo de conteúdo. Vamos buscar, vamos ler, vamos nos informar para garantir sempre melhor qualidade de vida e informação. Querida. E eu gostaria de incentivar as pessoas a plantar a sua hortinha. Já que muita coisa a gente não consegue orgânico, então, quem tem um pedacinho de terra, nosso Brasil é muito grande, pega um cantinho e planta a sua horta, que você vai colher o seu alimento, você vai saber o que você está colocando ali. E você vai colher o seu alimento e ter preferência aos fornecedores locais para consumo dos seus alimentos. É isso aí, né? Aqui no Rio já tem muita questão das feirinhas orgânicas, né? E eu acho que é isso, e a gente poder, já foi dito em algum momento, o Felipe falou essa questão, o que vai garantir a sustentabilidade do planeta é o conjunto de caminhos, né? Um só não vai ser possível. O conjunto, todos juntos, a gente vai poder chegar lá atento a riscos, etc. Não é só o governo, é o governo e população. São vocês, cientistas, podendo ajudar a humanidade a caminhar em estradas seguras. Muitíssimo obrigada. Obrigada. Foi muito bom conversar com vocês, tá bom? Obrigada a você também, que está em casa, participou conosco, está dado o nosso recado. Quero também saber a sua opinião. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Terminamos o programa, sabe como, né? Com boa música, e quem canta pra gente hoje é Aldacélia, que vai nos abençoar aqui com a mensagem final. Paz! Paz! Muitíssimo verb Mauro A melhor parte, quero estar em Tua presença, ouvir Tua voz, me prostra o sincero, eu sei. A melhor parte, quero estar em Tua presença, ouvir Tua voz, me prostra o sincero, eu sei. A adorar, 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 porque é aqui, Senhor eu escondi. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais, mais de Deus pra mim